A polícia militar rodoviária fez a maior apreensão de entorpecentes na região do Vale do Mucuri. Duas pessoas foram presas e uma adolescente que está grávida apreendida. Oito mil pedras de crack em mil e duzentas buchas de maconha, uma porção de rachixe, além de uma pequena porção de êxtase, uma droga sintética. Os entorpecentes estavam dentro de malas de viagem. Três pessoas foram detidas, entre elas um adolescente. Os dois adultos presos e a adolescente apreendida deslocavam de Belo Horizonte com destino a Itambacuri ou Teoflotone. A polícia suspeita de que eles não tinham conhecimento um do outro, o que traziam na bagagem. Essa foi a maior apreensão de drogas do ano até agora feita pela polícia militar rodoviária. Nós estamos desencadeando diversas operações em horários menos propícios. Nós estamos quebrando a rotina que tinha e essas operações estão sendo esporádicas, mas em horários pouco convencionais. Então não se assusta se a gente continuar com essas operações duas, três, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã ou mesmo meio-dia. A gente está desenvolvendo essas operações e dessa feita nós abordamos esse ônibus aí e no interior desse ônibus tinha esse conjunto aí fazendo essa estrafe de drogas. Essas pessoas, embora elas estivessem no mesmo ônibus, não há nenhum liame subjetivo, não há nenhuma conexão entre as três autorias de droga. Dos três suspeitos, a mulher tem antecedentes criminais. O rapaz de 19 anos e adolescente de 17 são primários. A gente sabe que é o seguinte, um, ele não tinha envolvimento nenhum até então e ele fez essa viagem pelo horizonte. Tanto é que dentro do ônibus as pessoas, elas se mostraram muito nervosas, mas ele mais chamou atenção. Aparentemente ele é marinha de primeira viagem e ele, na hora que nós entramos, na hora que sentimos o odor, a gente já percebeu muito nervosismo da parte dele. Ele incomodou, tentou dispensar a droga que ele trazia consigo. Então esse a gente já conhece. Esse nós não conhecemos o tráfico, mas conhecemos de outra localidade, mas não tinha envolvimento aí com o crime. Uma outra, essa outra moça da região norte, essa é bem conhecida, ela é bem, todos os policiais aqui da região norte já conhecem ela. Então essa já é conhecida, a gente conhece a caminhada dela aí no mundo do crime. A polícia vai buscar informações sobre a participação da adolescente grávida na atividade de tráfico de drogas da capital mineira para a região nordeste do estado. Essa adolescente, o que a gente sabe dela é que ela é de Belo Horizonte e ela ia desembarcar aqui em Tambacori. A gente ainda não tem nenhuma conexão de quem que seria o contato dela aqui, ou mesmo se essa droga iria ser encaminhada para o Teofotone, dada a quantidade que é. Nós estamos falando aí de torno de 7.500 pedras de crack e aproximadamente 1.200 buchas de maconha.